Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino desde menino, é sua paixão A memória é 10, tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Pra ver marido, ilho, pra despertar, garça, tá na nossa mão Vote 10 A memória é firmeza e com certeza, por 10 é a sua decisão Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é o seu chão Vote 10 Tá com sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo É nosso filho, nosso irmão A memória é 10, tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção A demória é 10 Tá na força do trabalho, tá nos braços dados, tá na união Promover o crescimento, tá no coração, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Pra ver marido, ilho, pra despertar, garça, tá na nossa mão A demória é 10 Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Pra ver marido, ilho, pra despertar, garça, tá na nossa mão Vote 10 Vote para garça despertar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto